A promoção caminhão de prêmios da Centro-Sul, ela veio para agregar mais uma grande campanha do grupo Centro-Sul Motos aqui na região, que pega Iguatú, Bombassa, Jaguaribe e Có são essas principais cidades, mais 19 cidades da região, onde o cliente que adquirir a cota do Consórcio Nacional Honda. Então, todo cliente que adquirir a cota do Consórcio Nacional Honda para tirar sua motocicleta na Centro-Sul Motos, ele está concorrendo de agosto a dezembro, do dia 1º de agosto ao dia 31 de dezembro, um caminhão de prêmios. Como seria esse caminhão de prêmios? Esse caminhão de prêmios são 20 prêmios dentro do caminhão, que é uma mobília completa para casa. Então, o cliente que fizer essa lesão de motocicletas a partir de 125 cilindradas, no caso da BIS até a CB600, ele está concorrendo durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro a esse caminhão de prêmios. Isso não quer dizer que o cliente que fizer o consórcio em agosto, ele não concorre mais em setembro. Ele continua concorrendo durante todos os outros meses, sendo que precisa estar em plente. Ele tem que estar em plente para continuar concorrendo nos demais meses da campanha, no caso. E é uma campanha voltada somente para o Consórcio Nacional Honda, uma mega campanha, o grupo Linhares Toro, são 17 concessionárias no Estado, todas as concessionárias estão participando, sendo que o caminhão é exclusivo aqui para Centro-Sul. Cada concessionária vai ter um caminhão de prêmios. Então, um para Centro-Sul Motos, outro para outra loja e outras regiões. Então, a chance é muito grande de ganhar. A Centro-Sul Motos, como sempre, pensando muito no cliente, trazendo grandes novidades, megas campanhas como essas que nós normalmente vemos a nível nacional e trazendo para a região Centro-Sul um caminhão de prêmios para quem adquirir a cota de Consórcio Nacional Honda, sempre pensando no cliente.